Olá a todos, desde mais de 4 mil startups que existem em Portugal, quase 90% tem gestão e liderança masculina. Em contrapartida, Lisboa é a cidade europeia com mais mulheres em funções de liderança nas sociedades gestoras de Venture Capital, isto segundo um relatório recente da Invest Europe. Os números podem parecer um pouco contraditórios, mas são motivo mais que suficiente, para no mês em que se assinala o Dia da Mulher, falarmos sobre os desafios do empreendedorismo feminino e nada como dar a voz às mulheres que estão exato no ecossistema, a trabalhar no ecossistema. Começo por apresentar Inês Sequeira, diretora da Casa de Impacto, a incubadora da Santa Casa da Misericórdia, Rita Casemiro, partner da MACE, empresa de investimento de impacto e Joana Rafael, cofundadora da Sensei, uma scale-up que está a ajudar empresas como a SONAI a desenhar o futuro do retalho com lojas, as chamadas lojas sem caixa. E Joana, começo exatamente por ti. Eres uma scale-up, estás no ecossistema, sinto-se as dificuldades na pele de criar e lançar uma empresa. A minha pergunta é, este ecossistema recebe bem as mulheres que querem entrar e há forma de criarmos outras condições para haver maior empreendedorismo feminino? Bom dia, obrigada. Eu acho que Lisboa e Portugal é um sítio ótimo para se poder criar uma empresa, tem desafios como qualquer outro sítio do mundo, certamente tem, ainda temos um caminho longo a percorrer, mas somos já a cidade capital europeia da inovação, portanto há muita coisa fantástica que está a ser feita. Eu tenho a experiência de ser cofundadora com outros três cofounders da Sensei e acho que os desafios, em particular de ser empreendedor em Portugal, são transversais a homens e mulheres, não temos um acesso a capital assim tão fácil como outras capitais da Europa ou do mundo, sítios mais avançados em termos de acesso a capital e onde existe mais dinheiro disponível, isso tem tudo a ver com, é um reflexo da nossa economia, portanto é natural no contexto em que nós nos inserimos e a Ana perguntava-me em termos de desafios específicos. Ou seja, se sentes que o facto de ser mulher pode ser, digamos, um obstáculo, acesso ao capital ou tens mais dificuldades por ser mulher em abrir, por exemplo, uma startup, em ter esse sonho, no fundo ter o seu próprio negócio e avançar nesse caminho. Bem, eu como dizia sou uma em quatro fundadores e por isso eu tenho a sorte de se calhar nunca ter sentido no acesso a capital um gender bias que claramente no mundo ainda existe porque há todas aquelas estatísticas que me dizem que apenas 2% do capital de risco vai parar a mulheres no mundo inteiro, portanto isso não é só aqui no nosso país e portanto obviamente que essa dificuldade existe e acho que as mulheres que estão aqui no painel são exatamente um ponto de viragem para que isso comece a mudar, haver mais mulheres que lideram as decisões de investimento em sociedades de capital de risco e mais mulheres empreendedoras vai fazer com que esta estatística mude e eu acho que certamente ainda existe um gender bias, não que eu tenha ainda a experiência de o ter sentido na pele porque ao ter outros co-founders eu acho que esse bias não é sentido de forma tão presente como se eu fosse talvez a única founder da empresa aí eu certamente se calhar poderia ter outro tipo de dificuldades que são transversais àquilo que é o papel de um solo founder ou de ser um founder mulher que certamente ainda existe. Inês, recebes uma série de empresas na tua incubadora, se podemos chamar assim, obviamente há founders mulheres, há founders homens nesse espaço, o que é que as mulheres te transmitem? Sentem mais este bias que a Joana felizmente não sente porque tem outras circunstâncias ou as coisas têm vindo a evoluir de uma forma mais positiva? Eu acho que as mulheres normalmente, às vezes nem é só o que elas me dizem, aquilo que eu vejo, que vejo claras diferenças. Eu costumo dizer muitas vezes, eu já estou ligado ao mundo do empreendedorismo há aproximadamente 12, 13 anos e se eu olhar para as incubadoras em Lisboa, eu sou a única mulher que dirige uma incubadora em Lisboa, assim mais, e eu fui a única que fundei a própria incubadora, que tive a ideia. Tu és founder? Eu criei-a, enquanto que os meus colegas noutras incubadoras foram convidados para dirigi-las. Eu acho que isso, eu costumo dar esse exemplo que eu acho que faz muita diferença. Para além de que eu criei-a numa Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, numa área de impacto, não é? Que tradicionalmente é uma área, claramente tem mais mulheres, a área social principalmente. Quantas mulheres que eu tenho na casa, que estão na casa do impacto? O que eu sinto muitas vezes é, sentem mais dificuldades, muitas afirmam que sentam mais dificuldades em cooperação com os homens e depois noto claramente também questões mais relacionadas até com questões de confiança. Porque é óbvio que o mundo, quando é mais adverso, um ecossistema que é mais adverso à questão, às mulheres, obviamente que elas sentem, e muitas afirmam isso, que têm que ser muito melhores, se calhar, do que um homem, na mesma situação, para conseguirem chegar às mesmas, atingir os mesmos objetivos. E eu acho que é isso que nós temos que ter em atenção, porque eu acho que quando falamos nas questões de género ou nas questões de diversidade, eu acho que as pessoas não têm noção do quanto, muitas nem têm consciência de quanto são autolimitadas pelos bias que existem. E, portanto, primeiro eu acho que há um passo que é fundamental, é a consciência. E eu acho que muitas vezes nós ouvimos mesmo mulheres a dizerem que nunca sentiram na pele a discriminação, que é uma coisa que a mim, eu penso, é impossível não terem sentido. Podem não ter tido o awareness suficiente para perceberem que estavam a ser discriminadas. Eu acho que essa parte é muito importante, porque enquanto não falarmos mais abertamente sobre isto, eu acho que não tem que haver mal nenhum das pessoas afirmarem, ou seja, temos esta coisa da crítica muito construtiva e de falarmos todos muito construtivamente, eu sou 100% a favor do construtivo, mas também acho que temos que chamar as coisas pelos nomes, não é? Como vemos, por exemplo, atualmente na política portuguesa, temos os partidos de poder, nunca tiveram uma mulher, nunca tivemos uma mulher primeira-ministra e as mulheres que temos são nos partidos mais pequenos e quando se chega à altura dos debates, elas são histéricas, são agressivas, levantam a voz, quer dizer, há uma data de, ainda, bias na sociedade. Portanto, um homem que conhece esta autoridade é autoritário, um homem que conhece esta autoridade é, portanto, ainda achas que não existe esta visão. Não, eu não acho. Mas, por exemplo, acabaste de referir que estás há mais de uma década, isto assim, dito assim, sou um pouco mal, mas há mais de 10 anos que estás neste ecossistema e tens sentido alguma evolução, pelo menos nessa questão do awareness, as pessoas estarem mais conscientes que isso pode ser um fator que inconscientemente pode determinar, escolher uma startup em determinante de outra, alocar mais investimento em vez de, em vez de 100, só 50, sentes que essa evolução ou as coisas, infelizmente, desse ponto de vista não têm ajudado muito? Mesmo tu, quando nos convidas para os painéis, tens dificuldade em ter muita variedade, de certeza, não é? Não é a mesma coisa que tens com os homens, não é? Não é tão fácil. Completamente honesto. E a questão é essa, eu acho que nós temos que fazer esse exercício, forçosamente, e eu não vejo as pessoas muito a fazê-lo, sinceramente. Acho esse exercício de, por exemplo, uma startup a Portugal, fazer o exercício sempre, tem um conselho consultivo, vamos tentar ter tantas mulheres como tantos homens, ou vamos ter, temos eventos em todos os painéis, eu faço isto em todos os painéis, eu faço o esforço de ter sempre o equilíbrio entre homens e mulheres, ou num júri, seja para qualquer programa, ter o equilíbrio entre homens e mulheres, mesmo que me dê mais trabalho a ir buscar mulheres, porque é óbvio que há menos, não é? Há umas que estão sempre a ser chateadas, a Rita é muito, por exemplo, nesta, mas tem que ser, e eu própria vou a muita coisa porque acho que tenho o dever de ir a muita coisa, porque, ou seja, os role models são fundamentais, se nós virmos mais mulheres nos lugares, em determinadas áreas que intuitivamente não são tanto áreas consideradas tão femininas, nós não vamos nos autolimitar a desviarmos determinados lugares ou determinadas áreas, porque já sabemos que vamos ter mais dificuldades. Rita, uma questão que, confesso que este relatório da Invest Europe me surpreendeu muito, porque eu tinha, pelos vistos, uma percepção, se calhar, errada, a fazer fé nestes números, que Lisboa não era assim uma capital tão equitativa em termos de género no que toca aos fundos de capital. Pelos vistos, até neste parâmetro, nem estamos assim tão maus, somos os melhores na Europa, seja lá o que isso for, mas o que me transmitiu muito as mulheres que trabalham neste ecossistema é que, se calhar, parte da dificuldade de conseguir financiamento é do outro lado de quem decide o financiamento, não haver um interlocutor de género, mais diversidade, e alguém que, no fundo, fala um bocadinho a mesma linguagem e percebe qual é o propósito e o desafio que aquela startup pretende preencher. Como é que vejo esta visão? Se calhar bem positiva, também temos que pensar no positivo, mas sentes que isso, de facto, é um fator? Ou seja, o facto de não haver tantas mulheres também no venture capital acaba por ser um bocadinho um ciclo vicioso que não se consegue interromper no que toca a aumentar a presença feminina no ecossistema? Eu acho que este tema é muito engraçado o que ainda estava a falar, de alguma falta de percepção que nós possamos ter, não é? Mesmo se passamos ou não por alguma situação de discriminação por género. E há um estudo engraçado que foi feito, ou seja, um questionário, tanto em investidores como em empreendedores. Nos investidores, portanto, nos gestores de fundos, etc., a sua alta percepção do que é relevante para um empreendedor quando procura financiamento é o nível de reputação que aquele investidor tem ou aquele fundo. Para os empreendedores, a coisa mais importante quando procuram um investidor é um alinhamento da visão, de empatia, de compreensão e de missão, não é? Para aquilo que o empreendedor vai fazer, porque os empreendedores não procuram apenas capital, eles procuram aquilo que nós chamamos de smart capital, não é? Que é capital com algo mais, ou seja, é uma parceria a médio e longo prazo. Complementaria e acompanhamento, não é? Exato, ou seja, o investidor entra para fazer parte da construção daquela empresa e, portanto, é muito importante haver elementos comuns, haver empatia, haver partilha de perspetivas entre investidor e empreendedor. Quando estamos a falar de empresas lideradas por mulheres, ou seja, é importante que haja do lado do investidor, quer dizer, algum nível de contacto. não quer dizer que tenha de ser necessariamente, ou seja, que as mulheres sejam a melhor pessoa ou o melhor género para empatizar com as mulheres empreendedoras, mas é importante que haja um equilíbrio no lado do decisor, do investidor, neste caso, para entender. Por exemplo, há uma série de mulheres empreendedoras, em particular aquelas que trabalham em temas mais femininos, não é? O Femtech, que é uma área que em Portugal é muito difícil, é quase impossível. Recentemente eu estava a escrever um artigo e queria dar dois ou três exemplos e fiquei-me realmente por dois ou três exemplos, não havia realmente grande visibilidade desse tipo de startups, não é? Sim, não, é uma área mesmo muito pequenina e que diz muito sobre todo este tema de, quer dizer, eu não lhe quero chamar de discriminação de género, mas desequilíbrio de género, não é? E quando olhamos para o mercado há imensas soluções que foram muito construídas no homem como o centro do problema, não é? E, portanto, a solução foi construída nesse sentido. E quando olhamos para o mar de oportunidades de saúde feminina, serviços mais focados com os problemas específicos que as mulheres têm, há um vazio de soluções e, portanto, um grande mar de oportunidades. E o que eu ia dizer é, há uma série de empreendedoras, em particular as que estão mais focadas nas tarefas, aquelas que eu pelo menos consigo pensar, que muitas vezes, quando estão no seu processo de angariar capital, já dizem, ou seja, na primeira conversa, que querem falar com uma mulher, ou seja, há uma mulher do lado dos investidores que tem de estar naquela primeira reunião, que não falam só com um painel de homens, porque, lá está, se estiverem a trabalhar temas de mulheres, falta claramente, tipo, compreensão do problema, a sensibilidade e, portanto, não vale a pena, porque não vão ter o mesmo nível de empatia. E isto é uma questão bastante pragmática. E, por outro lado, eu acho que também é quase uma posição de marcar ali um statement, não é? Sim, arranjem-se. Eu não vou falar e, portanto, vocês podem estar a perder uma oportunidade. E eu acho que isso também está mesmo a mudar e vê-se cada vez mais este tipo de abordagem e que eu acho que é uma pressão do lado das empreendedoras, dos empreendedores, para que a mudança ocorra. Eu acho que, lá está, por um lado é um statement, mas eu acho que vem também com uma questão muito pragmática de valor acrescentado, quando temos um painel diversificado. Mais diverso, se calhar, até ter outras oportunidades, não necessariamente só de público feminino, não é? Oportunidades que possam... Divisões diferentes, percepções diferentes, áreas de interesse, é mesmo a rede de contactos, são, quer dizer, a diversidade é extremamente importante e não é só a diversidade de género como sabemos, não é? Mas na de género, que se calhar é aquela mais básica, quer dizer, é bastante visível e, portanto, sem dúvida que é algo que tem de ser trabalhado. Mas quando olhamos para os fundos, e lá está, Ana, estavas a dizer que em Portugal há bastantes mulheres na posição de investidoras e há, continuam a ser uma grande, uma minoria pequena, não é? Pois, eu pensei que éramos boas na comparação, não necessariamente que tivesse tudo perfeito, não é? Acho que era um valor de 19%. Pois, 20%, não é? Exato, era a minha percepção também. Pronto, e normalmente não são, ou seja, as pessoas, a liderança máxima desses fundos, não é? Fazem parte da equipa de liderança ou fazem parte da equipa dos fundos, mas não são quem está a mesma à frente. E isso ainda tem de mudar muito. E aí eu acho que em todo o tema da desigualdade de género, para mim, e cada vez, eu própria também observando-me a mim, não é? Enquanto mulher e enquanto vou crescendo profissionalmente, eu acho que o grande desafio é mesmo, o tema da confiança, o tema do, o síndrome de impostor, que é tão, eu acho que está diagnosticado, sinceramente, já entendemos que é isto, mas é uma coisa mesmo difícil de ultrapassarmos, os homens têm muito mais confiança, as mulheres têm muito menos confiança, e isso dita imenso daquilo que depois é o desfecho. Para não falar da maternidade, que também é outro tema extremamente prático e drástico, não é? Do que muda o percurso de muitas mulheres a nível profissional. Já as pessoas dizem que a maternidade, com todas as vantagens que tem, sobretudo emocionais, tem realmente um impacto dramático na progressão de carreira das mulheres, e não me estou a referir necessariamente a fundadoras ou tudo mais, até em empresas. É realmente dramático. Joana, tu trabalhas, não é numa femtech, é um tema, é até muito, não queria dizer mais escolhido, porque retalho, pronto, também quero acreditar que, aliás, as mulheres dão cartas também nesta área tecnológica no retalho. Mas imagino que, por assim, tanto esta dificuldade de chegar ao pé de um investidor e explicar exatamente o que é que a Sensei faz, não é? Não é uma femtech, portanto, acho que é uma coisa, se calhar, um pouco mais, não tão específica, vá, em termos de género, mas não era a que eu queria chegar. O que eu queria chegar era, o setor tecnológico onde tu estás, é um setor também muito masculino, faltam mulheres a trabalhar nesta área, como é que vocês da Sensei estão também a gerir isto e o esforço também de trazer mais mulheres a trabalhar convosco e, porque também costuma-se dizer que as startups são também ninhos para futuras startups, futuras criações de empresas, como é que vocês podem dar, o que é que têm feito e o que é que mais pode ser feito, que sintas que as próprias startups podem fazer para criar essa dinâmica de criação de startups? Bem, então nós na Sensei nós somos 66 e nós hoje temos 22 mulheres. Quando nós começámos éramos 4 cofundadores, eu era a única mulher dentre os 4, portanto éramos 25%, agora somos 33% no compo da equipa, numa empresa que é Deep Tech, tem muitas áreas de engenharia, software, eletrotécnica, hardware, etc. Portanto, é uma área em que a média nacional ou europeia, da última vez que vi, andava ali uns 15%, portanto estamos bem nesse sentido, estamos mais que o dobro, ainda temos mais para fazer, mas é uma coisa que nós temos preocupação em, em cada processo de recrutamento, garantir que conseguimos ter uma pipeline de mulheres equilibrada. Por vezes não conseguimos, porque realmente há menos mulheres a estudar estas áreas de STEM e, portanto, obviamente aí começa logo a questão de não conseguimos depois o equilíbrio, porque obviamente é o reflexo da sociedade, não é? E, portanto, aí obviamente temos que ter um papel proactivo para conseguirmos trazer mais equilíbrio na empresa. Obviamente que, como empreendedora, eu estou em muitas situações em que eu sou a única mulher na sala, isso acontece muito, porque se estou a falar com um painel de investidores ou mesmo com a liderança dos meus clientes no retalho, acaba por ser um mundo ainda bastante masculino, não há dúvida disso. Às vezes eu acho que quando somos a única mulher, e aqui tem tudo a ver com confiança, eu sinto-me confiante por ser mulher, eu gosto de ser mulher e, portanto, acho que a mulher deve ter confiança no seu papel, mesmo que seja numa sala em que seja a única mulher, acho que isso vai, 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 ou seja, não nos devemos sentir menores por causa disso, pelo contrário, acho que às vezes até podemos ter... Ou seja, olhar isso como uma forma de empoderamento pessoal quase, sou a única aqui nesta sala. Exato, ou seja, eu tenho um papel aqui a cumprir e realmente face, por exemplo, à parte de investimento, que eu acho que, ou seja, eu acho que as empresas, como a nossa, não é uma scale-up ou uma start-up, vive muito daquilo que é a sua equipa e ela ter um balanço de género é bastante importante, eu acho, para o sucesso da própria empresa, acho que as estatísticas mostram que as empresas mais bem-sucedidas têm mulheres nos seus bords e na sua liderança e nas suas equipas e têm um desempenho melhor financeiro até do que empresas que são mais desequilibradas nesse sentido, portanto, essas estatísticas existem e mostram que realmente isso é uma realidade e as mulheres são mais de metade da nossa sociedade, portanto, nós devemos tentar trazer para todos os setores, principalmente o setor tecnológico, que é tão importante na nossa economia e no nosso futuro, trazer mais mulheres. Eu acho que as mulheres são ainda um bocadinho mais, por exemplo, se eu for pensar nos nossos pipelines de recrutamento, as mulheres que se candidatam realmente são muito poucas, nós temos que ir à procura delas, se calhar porque são também um bocadinho avessas ao risco, ou seja, ir trabalhar para uma start-up ou uma scale-up é mais arriscado em alguns momentos, se for numa fase muito inicial então, ou ser fundadora de uma start-up é uma carreira mais arriscada do que trabalhar numa corporate estabelecida, não é? E criar o seu próprio negócio obviamente traz desafios em que a mulher tem uma rede de suporte mais pequena, tem que arriscar mais, tem que se dedicar mais e isso por vezes também torna mais difícil o conciliar carreira e família. Por acaso estou a ler um livro que a minha irmã me ofereceu no Natal, que achou que era muito apropriado nesta fase da minha vida, porque eu tenho um bebê com 15 meses, portanto, estou a experienciar pela primeira vez a diferença daquilo que é ser uma empreendedora mulher ou um empreendedor homem. Pela primeira vez eu estou a experienciar essa diferença e naquilo que acarreta em termos de esforço que uma mulher que tem filhos, não é? Que desejavelmente todas as mulheres venham a ter um filho, todas as que o queiram ter e portanto todas elas vão passar por esse desafio e realmente o desafio de conciliar carreira e família é real e este livro assenta muito as estatísticas, isto foi escrito por uma investigadora da Harvard University e ela foi buscar N estatísticas ao longo dos últimos séculos, na verdade, e mostra realmente que isto é um problema sem nome, ou seja, é um problema que traz um esforço muito grande adicional às mulheres para conseguirem gerir tudo aquilo que são as suas responsabilidades, principalmente quando passam a ser mães, passam a ter dois bebés, é a sua empresa, a sua startup e depois outro bebê e ambos requerem o mesmo nível de atenção, ou seja, faz com que as mulheres tenham que fazer um esforço, por vezes, eu não vou dizer Hercúlio, mas é um esforço grande, na verdade eu estou sentindo na pele, para conseguirem ser uma boa mãe e ser uma boa empreendedora, ser uma boa gestora, uma boa líder, etc. E às vezes o tempo não chega para tudo e portanto, obviamente, que o resultado final é termos empreendedoras bastante cansadas para conseguirem gerir tudo. Obviamente que se o nosso ecossistema for mais friendly e houver uma possibilidade de ter um maior balanço família e carreira, eu acho que isso só é feito porque cada família tem uma mãe e tem um pai, portanto esse pai também tem uma carreira, a mãe também tem uma carreira, o pai pode ser empreendedor ou não, ou ter uma carreira também de grande dinamismo e obviamente se tivermos na sociedade um balanço em que os pais ou os homens chegam também mais ao centro da família, aí dividimos uma responsabilidade e portanto deixa de haver uma dificuldade acrescida para uma mulher, sendo empreendedora ou não, eu acho que se trata apenas de conseguirmos também dividir essas responsabilidades de forma igual. e da minha experiência, se assim for, tudo é muito mais simples e deixa de haver uma dificuldade acrescida ou pelo menos a maior parte da dificuldade que existe entre uma mulher empreendedora ou um homem empreendedor pelo menos na minha visão, assim, mais prática do assunto, eu acho que se trata disso. Por tudo o resto, e aqui a Inês e a Rita falavam realmente da mulher ter confiança, de querer arriscar, ser empreendedora porque os fundos de investimento também têm acesso, tal como nós temos que procurar mulheres para entrarem na nossa equipa, eu acho que vocês têm que procurar mulheres empreendedoras e se calhar na área de impacto até na verdade são mais, não é? Mas noutras áreas, então tecnológicas de IPTEC, por exemplo, ou outras, se calhar não é tão comum porque realmente elas não tiveram essa iniciativa e não enverdaram por essa carreira porque foram um bocadinho mais avessas ao risco, porque depois também podem estar a penalizar aquilo que é um balanço entre carreira e família, não é? E então se tiverem nessa idade em queerem constituir família, etc., e poderem fazer as duas coisas, se calhar as mulheres pesam na balança aquilo que depois vão conseguir fazer ou o esforço adicional porque ser empreendedor não haja sonhos, não é? É um trabalho a 100%, não é? É um trabalho árduo. Portanto, a gente pode ser empreendedor, portanto, esse lugar está ao acesso de qualquer pessoa, mas a pessoa tem que ter um espírito de dedicação e de sacrifício que vai ter que fazer durante bastantes anos até conseguir atingir o sucesso, o que é que isso seja, não é? E conseguir ter uma estabilidade na empresa e chegar a um ponto em que até chegar a break-even ou até conseguir… Até chegar a unicórnio, que é sempre que consta, que é o sonho, não é? Que todos têm. Mas já agora, um pouco pegando aqui nas palavras da Joana e voltando à questão do financiamento, o que é que pesa na hora de decidir o investimento? Exatamente, porque há estudos que apontam, e a Joana já os referiu, que empresas lideradas por mulheres ou com gestão de mulheres ou fundadas por mulheres têm níveis de entrega mais rápida de lucros, são melhor geridas, até 25%, acho que era um estudo recente da McKinsey, se não estou em erro. Quer dizer, a partida, quem está a decidir, olhando para os números absolutos, faria mais sentido investir ali e não noutro sítio qualquer. Porquê é que então estamos sempre neste ciclo de dificuldade em obter investimento e precisamos ter uma mulher à mesa para que perceba aquilo que eu estou a falar ou compreender a dimensão plena da proposta da startup? O que é que podemos fazer? Que medidas é que poderíamos tomar para que isto… Já deu para perceber que se continua assim daqui a 50 anos, estamos a ter a mesma conversa. O que é que podemos fazer para alterar este status quo? Então, em relação a essa estatística, uma curiosidade que eu tenho, que tenho de ir estudar, não sei, é perceber o que é que significa… Ou seja, enquanto estudos, e já há imensos estudos que realmente abordam o tema de empresas lideradas por mulheres terem uma melhor performance, aquilo que eu gostava de dizer é o que é que significa melhor performance, porque os unicórnios, que infelizmente é a métrica de sucesso da maior parte dos fundos de capital de risco em particular, aquele crescimento exponencial, mesmo que saibamos que as probabilidades de haver um unicórnio são baixas e que sucesso também é a empresa ser adquirida mais à frente, mas o sonho é sempre um… Aquele, não é? O unicórnio. E eu acho que há mais empresas lideradas por homens… Em Portugal acho que só a Top 10 com a Cristina, não é? Sim, se não me engano, sim, também acho… Mas pronto, a nível global eu também diria que os unicórnios, nessa percepção de sucesso, são mais liderados por homens e equipas full, completamente masculinas do que mãs, mas lá está, existem diferentes percepções de sucesso, não é? E de sustentabilidade de uma empresa. E eu acho que isso é importante também de colocarmos em cima da mesa e acho que é um ponto que faz todo o sentido trazermos para as discussões de investimento, porque acho que o tema do unicórnio vai continuar a ser relevante, não sei ter o seu espaço, mas não é o único e acho que para os investidores terem apenas essa ambição é muito reduzido e prejudica este tema. Se os investidores tiverem uma ambição, sei lá, um bocadinho mais pragmática, tiverem uma estratégia de investimento um pouco mais pragmática nessa decisão de definição de sucesso, acho que provavelmente temas que são mais… Lá está, isto são estereótipos, não é? Mas temas que são um pouco mais característicos nas mulheres, que são mais conservadores, mas eu quero dizer no bom sentido. Há uma palavra, há uma palavra, desculpem, para isto, que é planeiam mais… Eu não queria dizer organização, porque parece que estou chamando homens desorganizados no momento de tudo isso. Sim. Mas realmente há um mindset de… Há um mindset de sustentabilidade, pronto. Há uma palavra mesmo específica, desculpem, não lembro. Porque as mulheres muitas vezes avançam com as startups, com as suas próprias poupanças, não vão tanto ao investimento. Não sei se porque não conseguem ou porque realmente estão adversas à questão do, não sei, do juro ou das exigências financeiras que depois estão associadas. Sim, pronto, fazem decisões de investimento mais focadas na sustentabilidade financeira da própria empresa, não arrisca com tudo, com uma amplitude de sucesso ou falhanço tão grande quanto os homens. Eu acho que isto, lá está, é sempre tão difícil falar sobre este tema, porque a pessoa às vezes, às tantas, já está a cair em estereótipos e a dar a sua opinião, que já é influenciada pela sua própria bias. Mas eu acho que isto é, parece-me ser, e espero não estar assim justa, legítimo e alinhado com os estudos e com aquilo que define uma mulher e um homem empreendedor. Pronto, e nesse sentido, acho que se nós começarmos a valorizar essas características, é uma coisa que é positiva. E no final do dia, nós, enquanto investidores, nós também, nós fazemos um esforço muito ativo e grande de procurar empresas com mulheres em liderança, é uma coisa que é mesmo importante para nós. Lá está, porque é um indicador também de sucesso e porque é uma responsabilidade que temos. E eu acho que nós, enquanto cidadãos no limite, nem é investidores, é cidadãos, devemos exercer esse sentido de responsabilidade e fazer a nossa parte para os equilíbrios que a sociedade necessita. Isso é uma coisa que devemos fazer. E, portanto, procuramos. E sabemos que, muitas vezes, nas interações com os empreendedores ou com as empreendedoras, se calhar quando estamos a falar, por exemplo, estarmos a tomar uma decisão de investimento com uma empreendedora que está grávida, por exemplo, com uma CEO que está grávida, pode ser, ou seja, não tem muita lógica se nós olharmos de forma fria, não é, pura e dura, que é, nós vamos fazer um investimento agora, queremos que a empresa cresça, a CEO, mas temos de parar e perceber que tem de estar tudo bem. O que precisamos é qual é o plano, não é? A prova que a empresa estaria bem seria o facto de a pessoa poder ter que estar ausente há algum tempo e a empresa continuar a funcionar. Sim, mas quando investimos no início das empresas, não é? No nosso caso, se investimos muito cedo, há empresas que precisam mesmo de muito trabalho. Mas eu acho que isto não é um caso impossível. Aliás, nós já analisámos alguns, por acaso nunca chegámos a investir e não foi essa a razão e eu tenho mesmo muita confiança em dizer que não foi essa a razão. Há outras, não é, que entram na tomada de decisão de investimento. E eu acho que nós temos, muitas vezes, de contrariar os nossos impulsos de estas biases que temos, não é, e tentar encontrar soluções que nos ajudem a ir ao encontro de acolmatar e a acreditar, porque se calhar, lá está, é mais, acho que pragmaticamente é muito mais arriscado, investimos numa empresa onde a CEO daqui a 4, 5 meses vai de licença e a sua vida vai mudar e, portanto, a sua própria rotina, etc. Mas temos a obrigação, ou seja, se acreditamos no track record, não é, daquilo que, tudo que aquela pessoa fez, aquela equipa fez até aquele momento, aquilo que nós estamos a avaliar, temos de dar o benefício da dúvida e temos de acreditar. Ou seja, tem de fazer parte do jogo do risco que já é o capital de risco, que normalmente está mais seguro, não é exposto a este risco, mas precisa, porque os homens à partida e os empreendedores, os homens, pais, acabam, têm também um, e lá está, se calhar é mais um estereótipo, mas eu acho que é verdade, acabam por ser pessoas muito menos, ou seja, com uma dedicação menor às famílias do que as mães dos filhos e maior disponibilidade para investir nas empresas e acho que isto tem de mudar e nós temos de criar casos de sucesso e temos de criar estruturas de apoio e lá está, os investidores trazem não só capital, trazem outras competências, trazem outros recursos e passa por aqui. Temos de arranjar soluções e não é esperar que os números aumentem, não é falar muito sobre estes temas e, não, mas nós queremos muito, só que não aparecem. Não, então vamos tentar criar casos de sucesso e eu não tenho as soluções necessariamente, mas acho que cada um de nós tem de olhar para aquilo que está à sua volta e tentar aplicar na prática as suas experiências. Por exemplo, no meu caso, não sou empreendedora, não é, mas tenho uma posição de liderança na mais e estou grávida do meu primeiro filho neste momento, a mãe, e estou a sofrer mais do que eu sei que o meu parceiro está a sofrer, não é, com a licença, como é que é, os planos estou há meses já a planear e a perceber qual é o impacto que isto vai ter nas minhas equipas, em mim, nos clientes, por acaso tenho a sorte de ser um timing bastante bom, tipo, vai ser, tive sorte, os projetos alinharam-se do ponto de vista de timelines, tudo, e está ok, e a equipa também está num estágio de conseguir agarrar, portanto, acho que de todos os momentos, fases profissionais que eu tive, esta é a melhor, está bastante bem, mas podia não ser... Mas é um fator de preocupação para ti. Exato, e podia não ser, e portanto eu estou a passar agora, estou a entrar e cada vez desenvolvo maior empatia, e por exemplo, isto é uma coisa que um homem não pode ter, eu não tinha até chegar aqui, e sei que ainda não tenho, porque não tenho um bebê, por exemplo, as Joana, não é, toda a gente sabe que a vida muda e explicam-me, não é, como é que, como vai mudar, eu não consigo entender, e é mesmo importante nós passarmos pelas situações para se entender, para percebermos o nível de dificuldade, porque eu ainda não entendo, sinceramente, eu não entendo quão difícil é o primeiro, mas já tentei, já li muito, já falei com muita gente, e não percebo quão difícil pode ser, sei que é muito, portanto, um homem não tem o mesmo tipo de experiência, e é por isso que é importante nós termos equipas diversas com exposições a vários tipos de contextos, vários tipos de experiência, para desenvolvermos este tipo de empatia, e lá está, e temos de nos expor a este nível de risco acrescido, porque até o fazermos não vamos encontrar soluções para ele, porque vamos estar sempre a isolar, como uma coisa que deve ficar de parte, e não pode, porque joga contra nós, e só para terminar também um facto engraçado que eu li há um estudo de Harvard, que estudou os líderes de grandes fundos de investimento, e percebeu que aqueles que têm filhas, meninas, recrutam mais mulheres para as suas equipas, e os fundos têm melhores performances por causa disso, é muito engraçado, porque lá está, ou seja, vivem, têm uma exposição, uma experiência, contacto com mulheres, têm um incentivo diferente, não é uma experiência pessoal diferente para empoderar, se calhar acreditam mais, porque têm aquelas pessoas que conhecem melhor, que são mulheres, e acreditam perfeitamente nas suas competências, e isso ajuda-os depois a ganharem confiança nas mulheres, e eu acho que isto é uma, é um estudo engraçado, não é, um insight engraçado para, que podemos usar em várias coisas na nossa vida, e acho que neste tema, acima de tudo é isto, é a experiência, é a diversidade e um conjunto alargado de pessoas, lá está, e de diversidade nas equipas. Eu quase terminava por aqui, mas tenho uma pergunta para ti, Inês, e tem a ver um pouco com quando perguntei, coisas práticas que podem ser feitas de forma, quase discriminação positiva, se posso usar este termo, para no fundo também incentivar mais investimento e mais empresas a nascer. Fala-se às vezes, um estudo da Female Foundry, diz que está mais difícil levantar capital, 76% diz que está mais complicado, o clima está mais adverso, aliás está para todo o ecossistema, se calhar as mulheres possivelmente sentem essa dificuldade maior, mas Inês, achas que faria sentido linhas de financiamento específicas? Ah, todo, claro. Se nós pensarmos, quer dizer, se pensarmos nas questões de género, as cotas, não é, foram a questão de que, eu costumo sempre dizer que, para quem tem ainda, ao dia dos problemas contra as cotas, que é, as cotas são mal necessárias, não é, e vieram garantir, de facto, que aparecessem e que tivesse, houvessem mais mulheres nos conselhos de administração das empresas, nos governos, ou seja, em lugares de decisão. No investimento tem que acontecer exatamente a mesma coisa, porque, assim, se nós temos a nível mundial, se nós dizemos que só 2% do capital de risco vai para ser investido em mulheres founders, é porque alguma coisa está a correr mal, por isso temos que, eu não confio, eu gostava de confiar, eu não confio na bondade das pessoas de estarem, ter que fazer a coisa certa, porque é óbvio que é isto, é isto que a Rita diz, é óbvio que nós, na nossa decisão, quer económica, quer política, tem que estar uma decisão também moral, deve estar uma decisão moral, que é, eu não posso falar de uma coisa, mas depois agir, encontra, eu não, eu não posso estar a dizer que ser mulher e ter um filho traz questões acrescidas, mas depois tenho uma mulher que está agrávida à minha frente e isso vai ser um fator que eu vou escolher outra ou outro em detrimento desta, não é? O problema é que eu não, não podemos pôr, não podemos pôr isso na boa vontade das pessoas, porque eu não acredito nisso, acho que algumas vão ter essa boa vontade, mas muitas não vão ter. E portanto, temos que incentivar com instrumentos concretos, não é? E a Rita disse uma questão que eu acho, eu acho nós, hoje em dia, falamos na questão, todos nós, a questão das alterações climáticas. Eu sou muito sensível à questão das alterações climáticas e acho que é das coisas mais urgentes, problemas mais urgentes que temos na sociedade, mas a diversidade é quase um problema ainda mais urgente, porque se nós olharmos para o mundo e na forma como ele está bipolarizado, muitas das questões que estão por trás têm a ver com desigualdades e falta de diversidade em quem está sentado nos sítios, não é? Porque a questão que a Rita levanta, a nossa empatia é maior se nós passarmos pelas questões, se nós conhecermos os problemas de perto, se não os conhecermos não temos, obviamente, tanta empatia por melhores pessoas que sejamos ou por melhor quadro ético e moral que tenhamos, não é? A diversidade garante-nos isso, porque se eu for mulher sou mais sensível às questões de mulheres, se eu for, se eu tiver um problema de saúde mental sou mais sensível às questões de saúde mental ou se tiver alguém na minha família que o tenha, se eu for, ou seja, as minhas experiências pessoais ou as experiências pessoais dos que me rodeiam fazem-me mais sensível obrigatoriamente a determinadas, não obrigatoriamente, mas à partida fazem-me mais sensível a essas questões e é por isso que a diversidade é tão importante e por isso eu acho que nós temos que ter quadros, instrumentos legais, financeiros, etc, que fomentem essa diversidade, não só no género, mas em todas as outras questões, porque é certo que vamos ter um mundo muito melhor, uma economia mais saudável, um sistema político mais saudável, isto vale para todo o tipo, hoje em dia uma questão, por exemplo, não se fala muito, mas para mim que é muito, que é a questão geracional, por exemplo, temos que ter as várias gerações a olhar para os problemas, não podemos ter só pessoas mais velhas, só pessoas mais novas, quer dizer, temos que ter, a diversidade é tudo isso, não é? E é uma riqueza brutal, eu falaste de Femtec e eu gostava de falar numa questão que foi pessoal, eu escrevi um artigo de Femtec no ano passado para o público, porque foi uma questão pessoal minha, eu fui diagnosticada com endometriose, tive que tirar parte do intestino e etc, e demorou-me 10 anos até chegar, 10 que eu saiba, não é? Eu acho que provavelmente estava lá desde há 20 ou mais, e pá, e para mim foi uma experiência que me abriu os olhos em imensas coisas, no sistema nacional de saúde, no convívio com os médicos, naquilo que há da investigação, pá, é uma brutalidade, há uma em cada 10 mulheres com endometriose no mundo, eu nunca me senti tão desemparada, tão, pá, e que é uma coisa que não é, há um estudo que diz que nos Estados Unidos só 1% da investigação e da inovação no setor farmacêutico é investir em questões de mulheres. Eu escrevi um artigo sobre isso, é assustador. Pai, é assustador, quer dizer, há uma coisa que está muito errada, portanto, como é que isto se muda? Inclusive na questão dos, bem, estamos no querido, outro tema para outro debate, mas o outro estudo também dizia que a própria forma como os testes estavam a ser feitos, havia desigualdade de género e, portanto, isso influenciava os resultados na questão do medicamento, os tratamentos previstos, portanto, que é uma coisa tão básica e que, muito francamente, e se calhar foi um pouco ignorância ou ingenuidade, nunca me teria tal passado pela cabeça que isso tivesse tanta influência, mas pelos vistos têm. Portanto, percebo perfeitamente esse teu comentário. Rita, querias acrescentar? Posso acrescentar uma coisa, porque nestas conversas parece que, ainda por cima, somos quatro mulheres aqui a conversar, dia da mulher, etc., parece que temos, não é, que estamos só a priorizar o papel da mulher na sociedade ou na economia ou no empreendedorismo e eu acho que é importante fazer a ressalva que nós, no final do dia, estamos a falar de igualdade e não de mulheres, nós não estamos aqui a tentar conquistar o mundo, estamos a falar de igualdade e eu vou dar um exemplo concreto, ainda mais nós investimos, mas também fazemos muitas outras coisas e, portanto, a nossa equipa, lá está, não pode ser vista como um fundo de investimento. Temos uma equipa que gera e investe, que gera capital, um fundo de capital risco e outro veículo e que investe em empreendedores, mas temos depois também outras áreas que são mais de impacto social e ambiental. Portanto, só para contextualizar, porque é uma área que é tradicionalmente um bocadinho mais feminina do ponto de vista de tendências e a verdade é que nos processos de recrutamento é extremamente difícil para nós recrutarmos homens e é um problema que nós temos, nós somos muito mais mulheres, quando olhamos para a nossa empresa, nós somos cerca de 22 pessoas, somos muito mais mulheres que homens e isto é um problema e nós falamos, ainda ontem ao almoço com alguns dos meus colegas, estávamos a falar sobre política, eleições, etc, e depois às vezes fomos parar a este tema e a verdade é que é um problema para nós, no nosso contexto, ou seja, sermos, haver um desequilíbrio de género, mas para outro lado e as cotas que a Inês fala, o género que está mais subrepresentado é o feminino e normalmente as cotas são associadas a uma luta pelo papel da mulher, etc. Mas não é, as cotas falam em género que esteja subrepresentado, que muitas vezes é o masculino. Enfim, isso aliás, se podes falar, não é questão da maturidade, é a patrulhada. Exato. E são os homens normalmente os prejudicados. Claro, e portanto é muito importante só, não é, fazer aqui o contexto, estamos a falar principalmente na mulher porque neste contexto de empreendedorismo, de investimento, etc, é realmente o género mais subrepresentado. Mas é neste contexto em específico, aquilo que estamos a falar e aquilo que está na base não é a mulher ser melhor que o homem, é a diversidade ser extremamente importante para a performance de qualquer empresa, de qualquer projeto, de qualquer grupo, não é, que esteja a colaborar e a tentar alcançar resultados e uma solução para algum problema. E para mim este é um ponto mesmo muito importante. Eu na minha equipa, por acaso, tenho 50-50 e é um critério para mim sempre a escolher as pessoas. Eu gosto de ter a igualdade. Para mim faz-me imensa, sou feminista pela igualdade, lá está, outro conceito que as pessoas não entendem, não é, o feminismo não é a supremacia das mulheres pelos homens, é igualdade, igualdade entre homens e mulheres e para mim, eu adoro diversidade e adoro trabalhar com homens e mulheres, recorro mais a uns para umas coisas e mais a outros para outras, mas eu acho que equipas, na minha equipa é 50-50 e eu acho que é das equipas que eu trabalhei que mais sinto, mais resultados, porque acho que esta, realmente esta igualdade traz imensa coisa boa. Não é, não é conversa, não é só questão de direitos humanos, que também é, mas a diversidade, realmente é uma coisa fascinante, seja de género, para mim é fascinante em todos os sentidos, seja de género, seja de raça, seja de, é por isso que tenho que estar sempre a viajar, porque acho que estas questões abrem-nos a cabeça, tornam-nos mais criativos, tornam-nos mais inovadores, olhamos para o mundo de uma maneira muito mais aberta, com muito menos preconceitos, com muito menos julgamento e realmente o resultado é sempre positivo. Joana, para terminarmos, porque já atrapassamos largamente os 45 minutos que eu vos tinha permitido, que iria ser esta a nossa conversa, queres acrescentar algumas palavras finais? Começaste e terminas. Obrigada pelo convite, então, assim, eu revejo-me em tudo aquilo que tem sido falado aqui, eu acho que esta questão do Cota já não soube falar há algum tempo, pelo menos já não é tão premente, mas realmente quando elas foram implementadas começaram a mudar algumas coisas e nós hoje vemos que noutros países, que não são Portugal, os países da Europa, já começamos a ter muitas mulheres à frente de instituições, a serem em primeiro-ministro, mulheres de primeiro-ministro, etc. Agora até os Estados Unidos falam que gostavam de ter uma mulher presidente, não é? Com repa-presidente, ou seja, ainda há muita desigualdade pelo mundo inteiro e eu acho que não podemos deixar à boa vontade para acelerarmos esta mudança que só vai ter cenários positivos porque vamos conseguir ter uma igualdade. Acho que é importante que mais comunicação social como o ECO e outros tragam, continuem a fazer isto não só para o Dia da Mulher, mas que ao longo do ano isto seja uma temática de se realmente puxar pelos vários organismos para termos sempre mulheres sentadas à mesa em igualdade, para que as decisões sejam tomadas a pensar naquilo que é o reflexo da sociedade. Nós na Sensei ainda temos um caminho a percorrer, ou seja, nós temos perto de um terço de mulheres. É muito ambicioso dizer que queríamos ter 50%, mas gostávamos de ter, é uma ambição que temos e vamos continuar a trabalhar para isso, conseguirmos ter mais mulheres e aí vamos ter mesmo que, para fazer isso, ou seja, às vezes é preciso fazer uma discriminação positiva para se conseguir atingir mais rapidamente isso numa área de STEM, como eu falava, onde há a partir de há menos candidatos mulheres do que homens. Mas é um caminho que, se não tiver um top of our minds, vai demorar 200 anos até que as mulheres estejam em papel de igualdade, não é? Acho que 200 anos. Eu acho que ninguém aqui está, nenhuma das mulheres está aqui sentada quer esperar 200 anos, nós também se quer vamos assistir a isso e, portanto, eu gostava que, na nossa geração e dos nossos filhos, que isso já fosse uma realidade e, portanto, acho que temos que criar aqui um movimento positivo para a igualdade e para termos mulheres sentadas em tudo aquilo que é importante na nossa sociedade, na política, agora estamos em época de eleições, não é? Era excelente que isso também acontecesse porque, obviamente, iria dar um empoderamento a todas as outras mulheres que estão a ver que, realmente, devem-se chegar à frente para, e, portanto, até aproveito para fazer aqui um apelo, mulheres se candidatam a trabalhar em startups, scale-ups, fundos de investimento, queiram ser empreendedoras, queiram-se chegar à frente, não tenham, realmente, receio de o fazer e cheguem-se à frente porque é, realmente, isso que a sociedade precisa, acho que tem que começar em nós mulheres e, depois, todos os homens que nos estão a ouvir também, realmente, têm um, ou seja, eles têm um handicap na questão da maternidade, exatamente, porque eles têm a possibilidade de ter uma licença de paternidade muito mais curta e, obviamente, mesmo que eles até tivessem uma vontade intrínseca de, se calhar, ter um papel mais ativo, a sociedade também não está construída de forma a que eles tenham essa possibilidade, se calhar tem que ser repensada a forma como isso acontece, não é? De modo a que haja um maior equilíbrio na carreira, na família, em todos os aspectos da vida e, portanto, pronto, o meu apelo é este. Muito obrigada. Acho que é um ótimo apelo, se me é permitido o comentário. Obrigada por terem-nos acompanhado, espero que haja outra oportunidade para falamos também sobre os desafios, outros desafios do empreendedorismo e até uma próxima oportunidade.